PODCAST PVC, feito pra você! Estamos ao vivo para mais uma edição do PODCAST PVC. Feito pra você! Exatamente! 57ª edição, já estamos com 57 podcasts na história. E vamos para mais um, vamos começar mais um hoje. E nós vamos agora à terra do gaúcho Porto Alegre falar com ele ao vivo. Ricardo Vortman, seja muito bem-vindo! Seja bem-vindo, RW! Boa noite! Aqui, boa tarde, boa noite pra vocês! Eu vou deixar bem claro aqui, né, pro Ricardo, que nós sempre declaramos o nosso time aqui. Eu sou do Grêmio e este é de São Paulo. Alguns convidados ficam assim, meio, ah, não vou falar meu time e tal. Mas o Ricardo não tem problema em falar, né, Ricardo? Fala aí! Grêmio total, não. Grêmio total. Desde 20 de dezembro de 1957. 64 anos. A gente já viu que opinião não falta aqui, né? E aí eu queria saber como é que surgiu esse nome, né? Que tu é conhecido em todo o Rio Grande do Sul e acho que em outros estados também. Corneta do RW. Onde surgiu, quando? Conta pra gente como é que isso tudo entrou na tua vida. E a sigla também. O que significa aquela sigla? Iv, imprensa vermelha e isenta, que tu deve sofrer muito com a imprensa do Corinthians em São Paulo. Que tem o mesmo efeito, o mesmo efeito da Ivy aqui. Não, quem fez o blog foi a minha esposa, que na época não era a minha esposa, era a minha namorada. Porque eu escrevia muito para os jornais de Porto Alegre, criticando a postura deles em relação ao Grêmio. E aí ela achou que eu não devia mais escrever para a imprensa. E que eu criasse um próprio espaço, um próprio espaço de opinião. Criticando a imprensa num blog, por exemplo, foi feito. E eu não esperava que tivesse tantos acessos em pouco tempo. Para mim era um tema muito recorrente com a torcida do Grêmio, de que a imprensa é predominantemente vermelha aqui no Rio Grande do Sul. E eu acompanho isso desde a minha infância, porque o meu pai dizia isso. É bem caracterizada. Uma imprensa tendenciosa. E tinha espaço para falar sobre isso aí. E aí o blog bombou e faz 10 anos que está aí no ambiente esportivo. Eu, como sou meio paulista, porque eu cresci em São Paulo, a minha visão do campeonato gaúcho em si, dessa disputa entre Grêmio e Inter, eu não consigo ver um dos times mais vistos assim, sabe? Com essa força de barra, sabe? Que tem Rio de Janeiro com Flamengo, São Paulo com Corinthians. Tu não mora aqui. Fica um dia aqui e tu vai ver isso aí. É isso que eu quero saber. Quer o exemplo? Vamos fazer o exemplo de hoje. Vocês já viram? Eu convido aí os ouvintes a entrar num blog hoje. Vocês já viram uma classificação de campeonato que tem o primeiro lugar, o primeiro lugar, e o terceiro lugar não tem segundo lugar? Tem hoje na Zero Hora e no Correio do Povo. O Grêmio está em primeiro porque ele tem menos cartões do que o Inter, porque ele está empatado em quatro critérios. E no quinto critério ele tem menos cartões. Ele é o líder do campeonato. Mas os jornais de Porto Alegre botaram primeiro lugar, Grêmio, primeiro lugar, Inter. Terceiro, Novo Hamburgo. Está aí. É um exemplo que eu te dou da forçação de barra. Isso é muito chato. Se o campeonato terminasse hoje, quem seria o campeão? O Grêmio. O Grêmio. Para que servem os critérios? Os critérios servem para o desempenho. Desempate. Desempate, exatamente. Hoje, a Zero Hora e o Correio do Povo, a Zero Hora que eu chamo de Ive da Ipiranga e Ive do Centro. Ive da Ipiranga porque é na Avenida Ipiranga. Ive do Centro porque é no centro de Porto Alegre. Se terminasse o campeonato hoje, Ive ia decretar dois campeões. Caramba, bizarro isso, né, cara? Mas isso aí acontece toda semana. E que o blog denuncia, né? Vou compartilhar aqui. No site 00.pt, eles colocaram o Inter em segunda. Entra no corneta do RW, tu vai ver a tabela ali que eles botaram. Vamos ver aqui. Olha ali, entra ali, corneta do RW. Entra ali na minha postagem. Vamos conferir o crime. Vamos conferir o crime. É verdade. Ali, ó, primeiro e primeiro. Ali, ó. Não tem certeza, na verdade. Vocês já viram uma tabela igual essa aí? Não. Nunca viram. Já aconteceu isso em Portugal, o Benfica e o Porto estarem primeiro e primeiro? Sendo que no critério um vence o outro? Sim, é porque... Isso se justificaria se eles tivessem empatado em todos os critérios. E você sabe o que é bizarro? Você sabe o que é bizarro, pensando nisso agora que você está falando? Que aqui é a mesma coisa. O Ivi também é vermelho, tá ligado? Do Benfica. Caramba, isso é loucura, mano. É verdade mesmo, mano. Não é só aí, não. Aqui é a mesma coisa, mano. Aqui o Benfica também, eles são, ó, Corinthians e Flamengo e... Chega lá na... Chega lá em Milão e vê a imprensa do Berlusconi, do Milan, pra ver o que que é. Caramba, é mesmo, cara. Tem a mesma coisa. Caramba, você pode parar pra pensar nesse, né? Nesse lado do Ivi, mano. É que o jornalismo, o jornalismo em muitos lugares é um jornalismo torcedor, né? Sim, parcial, né? No caso do Milan... No caso do Milan, o dono de parte da imprensa é o Berlusconi. Aí ele bota o pé na porta. É, tá nem aí, cara. Ele vai... A Flapres no Rio de Janeiro, que chamam a Ivi deles, a Flapres no Rio de Janeiro é uma torcida fantástica do Flamengo. Torcida fantástica do Flamengo. Acredito, cara, acredito. Eu tô vendo aqui... Uma vez o Vasco saiu campeão e uma manchete do jornal foi a seguinte. Vasco foi campeão, mas o título é de pouca expressão. Era o campeonato carioca. janeiro de 2011, né? Já estamos fazendo aí 11 anos das tais caixas do Olímpico, que pediram tira as caixas. Queria saber tua opinião, resumidamente, assim, desde a saída em 2001, daquele jeito, terminou o contrato, ele saiu livre, e aí depois teve a chance, não sei se é uma chance de voltar, e eu queria saber tua opinião, porque é importante, né? Todo gremista tem uma opinião sobre o tal do Ronaldinho. Eu acho que o Ronaldinho... Aquilo das caixas foi um erro, porque todo mundo sabia que ele não... não ia cumprir um novo contrato com o Grêmio, e aquilo ali foi um tremendo leilão pra ele ir pro Flamengo. Ele e o irmão dele fizeram toda aquela jogada pra aumentar o preço deles, né? No contrato. E o fato de... E a saída dele em 2001 foi muito triste, né? Muito triste. Ele não precisaria ter feito aquilo ali. Seria milionária se tivesse saído bem do Grêmio, não ia ter problema nenhum de dinheiro pro resto da vida dele. E queimou o filme completamente aqui no Rio Grande do Sul. Com a torcida do Grêmio, com a torcida do Inter, ele é ídolo, né? É, claro. Aí viajou para ele. Ainda mais depois de 2006, né? E ainda teve isso, que ele não fez gol lá pelo Barcelona. Ah, é verdade, né? É, aí a galera do Inter ama, né? Com certeza. Ganhando o Barcelona, daquele dia com o Ronaldinho Gaúcho voando, os gaúchos ficaram putaço, né? Porque achavam que o Ronaldinho Gaúcho ia, né? É o Inter, pô. Vamos destruir o Inter. É. Aconteceu porra nenhuma. É. Teve até uma chance, né? Graças a São Paulo. Sim, podia ter... Podia ter... Feito aquele... Podia ter feito aquele gol de falta, que até hoje eu acho que aquela bola vai entrar. É, né? Ela vai indo assim, no finalzinho ela faz assim e sai. Pô, que isso? Porra, caramba. Tá, mas ó, aproveitando que a gente falou de um assunto... É, vamos dizer que é polêmico. Vamos ir para um mais polêmico. Qual é a opinião do RW sobre a história da poltrona 43? Pois é. Essa eu quero saber também. Não é 43, é 36. Ah, verdade. 36? Isso é uma mentira, é uma invenção. É igual o Paulo em São Paulo. Porque, ó, eu vou dizer o que eu soube da história e aí o Ricardo complementa. Eu soube que a imprensa estava ali esperando o ônibus chegar e aí sai um dirigente, que eu não lembro quem é, dizendo assim, ah, estão sempre de viadagem nesse ônibus aí, ah, tomar no cu. E aí não sei quem criou uma história, criou até um número e se criou uma história. E aí a verdade, a mentira de tanto falado se torna a verdade. Eu não vou dizer quem criou a história, porque ele é falecido. Sim. E essa história é uma história inventada, ridícula, foi uma história inventada para criar mais crise no Grêmio, na época da segunda divisão, estava indo para a segunda divisão. Não vou dizer o nome da pessoa e não adianta gritar, diz o nome, não vou dizer o nome, que ele já faleceu, já faleceu e não tem como desmentir isso aí. ou fazer o contraditório. Saiu num jornal de Porto Alegre, de menor circulação, essa história e replicaram a história. Sim. E que é uma invenção. Aliás, eles exploraram esse caso como exploraram o caso das ovelhinhas. Eu falei com quem inventou isso aí, no supermercado Zafari, em Porto Alegre, um pouco antes de ele falecer. Sim. E eu disse, por que que tu fizeste isso? E ele ainda fez uma... Ainda, na verdade, gozou com a minha cara, né? Sim. Ainda tirou onda em cima de mim. Era um cara identificado com a Ivy. Sim. Foi o autor dessa história que circulou, mas que não vale a pena falar o nome dele, porque ele já é falecido, isso aí não se faz mais. Foi uma história criada dentro do... do corpo da Ivy, né? Do bunker da Ivy. Mas aconteceu esse fato que eu comentei, de o dirigente ter saído na volta do jogo? Não sei, não sei. Não sabe. Nunca me interessei muito por essa história, porque eles... Aí começam as versões do... Isso é incrível, as versões de um fato que não aconteceu. Sim, sim. Porque, às vezes, acontece, né? de o dirigente falar uma coisa e o jornalista pode interpretar do jeito que ele quiser e criar uma coisa. E eu imagino que foi isso que aconteceu. O dirigente falou uma palavra e ele, não, foi isso aqui. Sim, aí falou uma palavra e eles criam dois personagens. É, entendeu? Eu não sei... Não é uma. Eu não sei qual foi a tua visão. Eu acho que foi um avanço de privacidade violento. Mesmo se o fato tivesse existido, eles não tinham nada a ver com isso aí. Sim, verdade. Agora, quem estava naquele ônibus e quem... Falei com várias pessoas que estiveram naquele ônibus, inclusive no livro, aquele do Grêmio, de 1989, ninguém sabe dessa história. Essa história foi uma invenção, não? Sim, sim. Todos que a gente conversou também. A gente conversou já aqui no podcast com o Thiago Prado, que era zagueiro do Grêmio naquela época. E ele também falou que aquilo ali, ninguém entende por que foi falado, mas fazer o quê? A imprensa tem o poder de jogar as coisas no ouvido das pessoas e aí vira zoeira, né? E a zoeira nunca acaba, né? Para mim não existe polêmica. O assunto não acontece. A questão não aconteceu. É. E se tivesse acontecido, não cabe a Ivi fazer todo esse estardalhaço, não. Sim, sim. Porque até ia comentar... Eles fizeram. Exatamente. Eu ia comentar contigo, antes de passar a bola para o Iesh, sobre o que que tu tem interpretado, esse jeito do dirigente do Grêmio agora, que assumiu um pouco antes do Grêmio cair ali, agora até esqueceu o nome dele. Horrível. Ele vem com declarações, dizendo que não, nós não vamos cair, não, porque o grupo... O que é aquilo ali, Ricardo? Aquilo ali é um personagem também. Como o Renato? O Renato também é um personagem, né? É feio. O Dênis Abraão não é um personagem, é ele mesmo. É o que ele pensa. Ele, por exemplo, duas semanas antes de ir para o... Duas semanas antes de assumir o Grêmio, ele foi no programa do Lucianinho Périco e disse que o futebol não mudou. Claro que o futebol não mudou, né? No tempo dele, antes, a vitória era por dois pontos, passou a treze. Isso mudou uma barbaridade. No tempo dele, não podia o goleiro jogar com... No tempo dele, o goleiro podia jogar com os pés. Hoje pode jogar com as mãos. Isso aí teve uma mudança extraordinária no futebol que tu olha. Hoje o goleiro na Europa jogando como líbero. A Alemanha veio aqui em 2014 e o goleiro da Alemanha jogava como líbero. Corria mais do que o Fred da seleção brasileira. Mas o seu Dênis Abraão, acho que o futebol não mudou. É maluco essa porra. O VAR veio aí e mudou consideravelmente o futebol. O que eram os lances da área? A marcação dos zagueiros antes. Todo mundo se agarrando. O VAR mudou isso aí. Quer dizer, o senhor Dênis Abraão está no tempo que o cara usava canivete no escanteio. Mordia o cara no escanteio. Agora, ele acha que o futebol não mudou. Não, capaz. Eu nem estou falando nos aspectos táticos. Nem estou falando nisso. Nem vamos entrar nessa. Porque se você entrar nisso é vergonhosa. Agora, tu olha o VAR, tu olha o goleiro jogar com os pés e a vitória de três pontos. Aí, o dirigente do Grêmio vai numa rádio e diz o futebol não mudou. Isso explica muito o rebaixamento do Grêmio. Tem alguma parte polêmica entre Grêmio e Inter que poderia ser mudada? Ah, tu tiraria uns 30 campeonatos do Inter. 30. Na moral mesmo. Libertadores do Inter de 2006 não existiria, né? Anularam dois gols do Nacional de Montevidéu, né? Olha, né? Aquele brasileirão lá também que eles ganharam, né? O gol do Figueroa de cabeça foi um gol que o próprio Lazer Martins de repórter disse que a falta foi cavada que não teria sido falta. Ah, sabe por que? Mas se nós entrarmos nesse assunto aí nós vamos falar três dias. É, sabe por que que eu tô falando, Zeke? Porque eu tava assistindo o Real Madrid e Elche esses dias e teve um pênalti pro Real Madrid que o juiz deu. O juiz marcou o pênalti pro Real Madrid, certo? Daí foram no VAR olhar e lá não foi pênalti, tá ligado? Aí na hora eu pensei cara, o Real Madrid já ganhou tantos jogos com marcação de pênaltis errados que se fosse o VAR antigamente o Real Madrid não teria aquelas três champions seguidas, né? Porque o Cristiano Ronaldo e o Marcelo tiveram gols impedidos contra o Bayern e contra a Técnica de Madrid que se tivesse o VAR não teria levado aquela champions então eu fico pensando como se fosse antes tá ligado? O Grêmio, o Inter Flamengo, o Vasco tá ligado? Mas não é não era essa pergunta que eu queria fazer antes mas enfim tá ligado? Se fosse isso você já falou seria 30 títulos a menos pro Inter e o Grêmio também porque o Grêmio não ganhou tudo honestamente ou ganhou tudo honestamente igual o São Paulo porque o São Paulo ganhou tudo honestamente Olha declarações fortes Perdi a memória agora Não, é porque assim é que no Brasil é claro que houve erros a favor do Grêmio mas os erros foram muito maiores contra o Grêmio em 82 o Andrade tirou uma bola com a mão de dentro do gol eu tava lá no Olímpico Você tava lá e você viu essa parte? Você se lembra disso? Todo mundo viu o juiz era o Oscar Escofaro Pronto Cara o VAR veio mesmo pra mudar né cara é que também o VAR no Brasil mas aqui tá muito bagunçado é exatamente aí o VAR parece que não funciona tinha que ser o VAR em inglês tinha que ser o VAR em inglês Pois é exatamente o VAR em inglês que resolve tudo rápido sim ou não acabou a sonda tá ligado? Porque aí cara você assiste o futebol brasileiro cara nossa dá um jogo cara porque demora demais pra resolver o VAR entromete em tudo até em lateral já já vai começar a ter VAR no Brasil porque cara todo esse discote cara dá uma raiva do VAR no Brasil cara aí você vê aqui o futebol europeu que o VAR é o que eu falo em inglês espanhol francês os caras tudo sabe é só o necessário tá ligado? Mas a pergunta que eu iria te fazer é o seguinte era safão do Ronaldinho Gaúcho anteriormente né mas se você visse por exemplo o Ronaldinho Gaúcho hoje aí ele estivesse fazendo alguma coisa você trombasse com ele você ia dar a sua camisa do grande pra ele assinar ou não? Não duvido duvido eu daria que eu me sampa pra ele assinar é bom ou não tem ou tem mágoa com ele óbvio que tem o que ele fez não se não se apaga né ele é um tremendo de um jogador de futebol pra mim um dos maiores da história mas aquilo ali foi um episódio muito ruim não daria a camisa pra ele assinar nunca? por Ronaldinho Gaúcho? caramba não é isso é pesado não daria pra outras que jogaram no Grêmio pra outras não o Michael não dá pra acompanhar não não daria pra outras eu não daria Portalupe daria certeza sim essa é a maior ídola do Grêmio como atleta né palastrão mas enfim é isso né gente eu tenho eu tenho compromisso daqui a pouco ah então tá o tcheco não podemos ter uns mais uns cinco minutos aí pra alguma pergunta que faltou eu ia só comentar como é que tu como é que tu viu assim morando aí assistindo sendo um torcedor que tem né acesso a ao futebol do Grêmio como é que tu viu a decadência do Luan e tem como explicar a decadência do Luan ou isso é coisas lá de dentro só lá quem tá lá sabe o Luan que foi um baita protagonista do título do Grêmio na Copa do Brasil e na Libertadores pra mim junto com com o Arthur os dois melhores jogadores do Grêmio na última década protagonista em Grenais foi protagonista no Grenais de 4 a 0 e de 5 de 4 a 1 e de 5 a 0 o Luan se não contrata de 4 a 5 anos 800 mil por mês 800 mil por mês são 10 milhões por ano né 9 milhões 10 milhões e pouco acontece no terceiro se foram 4 anos 40 e poucos milhões aí desistiu de jogar futebol é verdade não tem como não quis mais jogar e hoje tá o Corinthians empipinado com o salário dele verdade é eu até ouvi algumas teorias de que o Tite não ter levado ele pra Copa de 2018 pode ter deixado isso aí não isso aí é lenda urbana ele não quis mais jogar é ele não quis mais jogar prefiro também acreditar nisso como outros o próprio Arthur saudades esse jogou muito ele jogou muito cara deu muita esperança tem a última vamos já finalizar aí foi quero mas cara nós não falamos das redes sociais no começo tá ligado fiquei pensando depois e esqueceu mas né pra todo mundo né podcast PVC muito obrigado aí né nós vamos já finalizar mas antes de finalizar antes da palavra final e o RW também da palavra dele final eu quero só falar aqui sobre as redes sociais nossas né podcast PVC né Instagram Facebook Youtube Spotify Fá é tudo é tudo mesmo podcast podcast PVC né e também segui lá o Ricardo ele tem um nome parecido com com uma loja aqui portuguesa Vortem ah é verdade não é verdade eu sempre penso quando falou o nome dele falei cara parece a Vortem cara é Vortem já nem lembro o nome dele Vortem pronto isso Vortem no Instagram e também no vlog dele do Cornetas YV RW não não Corneta do RW isso Cornetas RW não sei o que YV é isso mesmo mas eu agradeço ter ido pra Portugal né agora fui aí pra Portugal uma hora e pouco vou pela TAP pra ir direto pela TAP do Porto pronto é isso faz as ondas finais aí Rafael muito obrigado eu que agradeço valeu vamos nos falando aí vou divulgar amanhã amanhã eu vou colocar no blog no YouTube beleza obrigado pela divulgação e vamos nos falando pra quando vier a Portugal a gente fazer um papo aqui o Yesh sabe a sal um churrasco muito bom precisa levar o vinho ou vocês vão me dar um vinho vinho tem sobra me dá uma indicação de vinho porque aqui tem muito vinho português no supermercado fala aí eu não sei nada eu não sou muito de vinho vocês são da cerveja tem um monte aqui em casa mas nem o nome eu sei tá galera que minha mulher que gosta mais do vinho o que dizem é vinho do porto que é o melhor só que o vinho do porto é um pouco mais forte daí tem os vinhos alentejanos que é um pouco mais fraco eu compro alentejanos vinho tinto isso vinho tinto vinho regional exatamente do alentejo do alentejo então tá é isso valeu Ricardo um forte abraço tudo de bom passou rápido é viu só quase uma hora falei caramba é sério mesmo não já deu mais de uma hora é uma hora e vinte já obrigado então tá fiquem ligados podcast pvc como é que é esse podcast pvc feito pra você colorado valeu até a próxima tchau tchau